Estamos aqui com o Chefe Fernando Castro, do Núcleo de Escutismo de Vieira de Minho, um ACAREG em Vieira de Minho, uma luta, uma força que o Chefe tem feito para trazer muita gente aqui a Vieira de Minho. Ok, o equipamento regional da região de Braga em Vieira de Minho para mim é um sonho concretizado. É óbvio que dá muito trabalho, mas sem trabalho não há nada. Portanto, nós estamos-nos a esforçar para que este ACAREG seja um sucesso para os nossos jovens e para todos os jovens oriundos de todos os conselhos da região de Braga e outros que virão de fora da região. O facto de terem cá cerca de 5 mil escuteiros é uma mais-valia para o Conselho, uma forma de mostrar o CNE à população? Sim, isto de ter um acabamento desta embergadura aqui no Conselho de Vieira de Minho vai fazer com que haja mais agitação, mais movimentação, mais alegria, mais cor. Portanto, o escutismo é uma escola de vida, portanto, vai ser maravilhoso ver tanta gente, tanto escuteiro aqui a circular pela nossa vila e pelas freguesias do nosso Conselho. As atividades que estão preparadas nesta semana da ACAREG em Vieira de Minho vai englobar a vinda e o percurso de vários escuteiros ao longo da semana no Conselho. Quais os cuidados a ter, quais as dificuldades que a nossa população pode vir a sentir? Pronto, nós já temos tudo preparado, nós vamos recebê-los em Vieira de Minho, o check-in vai ser feito em Vieira de Minho na Biblioteca Municipal, a avenida do Dr. Almeno vai estar cortada ao trânsito, vai ser lá onde os autocarros vão fazer a sua chegada e depois vão ser mandados faseadamente até próximo do acampamento. É óbvio que vai criar algum transtorno, quero aproveitar aqui também esta oportunidade para pedir a toda a população um pouco de compreensão, é óbvio que o dia 1 vai ser o dia da chegada, vai ser um dia com muita agitação, muito trânsito, portanto agradeço também esta compreensão da população local e da população envolvente que normalmente transitam por estas vias, mas vai valer a pena porque isto vai ser muito bom para Vieira de Minho. Um postal de visita melhor que este era impossível? Sim, o cenário é maravilhoso, nem o nome lhe falta que é a ilha do Herbal, portanto mesmo no fundador do escotismo, o Adam Powell, o primeiro acampamento foi na ilha de Bronze, portanto temos o cenário montado maravilhoso, com muita sombra, com água, com atividades aquáticas, com muita segurança, um painel perfeito. Falou na segurança, está tudo programado para este tipo de segurança, porque não vai ser fácil conter cerca de 5 mil jovens, em termos de segurança tem alguns cuidados especiais? O escotismo tem muito rigor e muita disciplina, os jovens respeitam os seus líderes, a partir daí é muito melhor trabalhar com eles e a segurança também acima de tudo. Fora os seus líderes, temos uma equipa de segurança, vamos ter nadadores salvadores e os jovens não vão estar permanentemente dentro do campo, naquela zona, os jovens vão circular todos os dias fora do campo, mas sempre com a devida segurança, sempre acompanhados por adultos. Falou que no sábado vai estar o campo aberto para a Eucaristia, à população em geral e principalmente aos pais destes jovens, também é uma forma de tentar cativar mais jovens e também de demonstrar à população em geral o que é o escotismo? Sim, o sábado e a Eucaristia, que vai ser celebrada pelo Dom Jorge, vai ser um ponto alto, vai ser um momento em que todos nos juntamos na Arena Central. Vai criar impacto, vai criar impacto não só nos escoteiros e em nós, mas também nos seus familiares e em todos aqueles que nos visitam. A massa humana e a cerimónia em si vai ser contagiante e espero bem que sim, que traga mais escoteiros para o nosso núcleo de viagem. Este acarégue também serve para tentar, entre aspas, captar mais jovens para este lindo movimento que é o escotismo? Sim, todos os acampamentos, ou melhor, o acampamento é a forma de cativar os jovens, portanto a vida ao ar livre, à aventura, e então um acampamento regional é óbvio que vai fazer com que outros, no futuro, queiram entrar no escotismo para participar neste tipo de atividades. Um acaré-guenilha do Hermal, um cenário idílico, melhor não podia ser? De facto é difícil, é difícil arranjar um espaço em que consigamos ter tantas coisas que dizem muito aos escoteiros no mesmo espaço. Temos uma albufeira de água lindíssima, temos um espaço de montanha, de facto também excepcional, temos muitas árvores, normalmente nos acampamentos escotistas o que há é muito sólido e poucas árvores, por contracenso que pareça, de facto é uma verdade, por causa das tendas, e aquele de facto é um espaço muito especial e que nós temos a certeza que nos vai tornar o acampamento também um acampamento muito especial por causa do espaço em si. 5 mil jovens em Vieira de Minho, cerca de 5 mil jovens, algumas condicionantes no trânsito, tudo já pensado por esta junta? Sim, quero primeiro dizer-lhe que serão condicionantes, mas não são condicionantes que irão impedir a população de fazer a sua vida normal. O que vai acontecer é no dia de entrada, no dia 1 de agosto, em que haverá um fluxo maior, teremos que naturalmente pedir alguma compreensão porque vai haver muita gente a circular, mas não vamos impedir da população de ir às suas casas, ou sair de suas casas, ou de ir para o trabalho, fazer a sua vida normal, simplesmente nesse dia vai haver uma circulação não só naquela zona, mas aqui no centro, porque eles vêm por Vieira, vêm pelo centro de Vieira, fazem logo check-in em Vieira, porque nós queremos mostrar todo o conselho, então eles começam por fazer o check-in aqui no centro de Vieira, e depois faseadamente vão deslocar-se para o Hermal, e aí será apenas uma condicionante de um número muito, um fluxo muito grande de viaturas e de pessoas a circular nestas estradas, mas será nesse sentido. E no dia de saída, no dia 7, acontecerá a mesma coisa, será semelhante, só que em sentido inverso, no regresso à casa de toda a gente que estará com o restaurante naquela semana. Durante a semana, aproveito a oportunidade e agradeço para dizer à população que estejam tranquilos, que estejam descansados, que em nada nós vamos trazer vida, não vamos trazer complicações, vamos trazer alegria, vamos trazer felicidade, vamos trazer movimento, mas não será nada que alterará as suas vidas ou os seus acessos. Posso dizer que aquilo que sim está condicionado, é verdade, é o acesso ao Hermal. O acampamento, que tem 4 mil escuteiros, obriga-nos a ter uma série de, controlar uma série de riscos e desde logo temos que ter o acampamento fechado. Mas temos que saber quantos temos lá dentro, quem temos lá dentro, temos algumas limitações, por exemplo, proibimos a venda de bebidas alcoólicas, não é? Não podemos permitir que entidades, exteriores ou movimento, que vão para lá vender. Será nesse sentido. Mas é só o acesso àquele espaço em si, é o espaço de acampamento, para que os miúdos se sintam num verdadeiro espaço de acampamento. Fora do nosso espaço de acampamento, do qual nós já temos autorização para cortar a circulação e os acessos, fora disso em nada condicionará o acesso normal às casas, às vidas, à circulação da população de Vieira, do qual desde já agradecemos por nos receberem cá. Durante os 7 dias do acampamento vão andar em atividades ao longo do Conselho. Que tipo de atividades vão ser essas que vão envolver toda a população e todo o Conselho e não só o Hermal? Sim, nós temos o movimento que diz que divide-se por 4 secções pedagógicas, que tem 4 faixas etárias, vai dos 6 anos aos 22, e aqui divide-se em 4 em 4 anos. Depois teremos atividades adequadas à idade de cada secção, os lubitos sairão, até sairão para fora do Conselho, não só para aqui, mas sairão para fora do Conselho. Os exploradores andarão a fazer atividades nas proximidades do acampamento, mas também aqui no centro da vila, e terão também uma alegria e um colorido muito importante aqui ao centro da vila. Os pioneiros terão particularmente uma deslocação à Senhora da Lapa em 2 dias seguidos, que também é um espaço de facto também idílico, para na construção da fé de cada um irão caminhar nos percursos até à Senhora da Lapa. E os caminheiros de vida-se-ão por várias freguesias do Conselho a fazer serviço, no qual eles estão a contactar diretamente as freguesias e a pedir a colaboração, essencialmente para fazer serviço em prol da comunidade. E depois juntar-nos, estaremos sempre com um contingente muito grande em campo, no qual temos atividades aquáticas, temos uma cidade que chamámos a cidade de Assis, que tem um conjunto de mais de 50 workshops a desenrolar todos os dias. E depois temos um conjunto também dentro da cidade de Assis de entidades como a GNR, o Exército, a Cruz Vermelha, que vão estar lá também a fazer workshops para que os miúdos possam ver e perceber e aprender coisas que normalmente não aprendem nos escoteiros. Teremos aqui certamente mais que 6 ou 7 mil visitantes durante uma semana aqui em Vira do Minho, o que é muito bom porque essa gente levando uma boa imagem, e com certeza que vão levar, não só pelas condições, as excelentes condições da organização e as excelentes condições paisagísticas que o Conselho tem para oferecer, mas também pelaquela forma como os vieirenses sabem bem receber todos os quantos nos visitam, certamente que levarão mais uma vez uma boa imagem do Conselho. Esta promoção do Conselho vai acarretar no futuro a vinda de mais pessoas, mais familiares dessas e de outras pessoas, e que isso sim vai trazer para o Conselho um retorno significativo nas visitas às nossas casas de turismo, à nossa restauração de bebidas e todo o comércio, toda a dinâmica que envolve toda a vinda de pessoas para o Conselho. É isso que nós pretendemos. Nós temos que estar preparados para um incremento substancial do turismo aqui no Conselho de Vira do Minho. Ao turismo nós vamos associar sempre o turismo da natureza, agroflorestal, e portanto Vira do Minho que tem essas excelentes condições, se todos nós vieirenses e na parte dos executivos estamos empenhados, certamente que vamos muito brevemente, a curto prazo, ter os frutos que nós queremos recolher. Esta é mais uma iniciativa de âmbito bastante alargado, esta de regional, temos tido algumas de âmbito internacional e sem dúvida que todas elas contribuem para um único objetivo, é promover o Conselho de Vira do Minho, dar mais condições de vida aos vieirenses e portanto termos o melhor futuro para todos. É o que nós procuramos e que Vira do Minho seja conhecido na região como uma parte integrante e como uma parte fundamental para o desenvolvimento da região do Minho, mas também para o desenvolvimento do país e que nós vieirenses sintamos orgulho em sermos vieirenses e em estarmos a residir aqui no nosso Conselho. Portanto, é isso que nós pretendemos, certamente que depois num balanço final desta atividade, deste Acareg aqui em Vira do Minho, podemos de facto dizer missão cumprida mais uma vez e certamente todos os vieirenses que nos acompanham aqui e não só, mesmo os nossos imigrantes se sentirão orgulhosos da forma como nós estamos a desenvolver este Conselho que certamente também eles, tal como nós, gostam muito, muito de Vira do Minho.